Tem hora que bate uma tristeza tão grande Que eu não sei o que fazer e nem pra onde ir É tanta coisa que eu queria dizer Mas não tem ninguém pra ouvir Eu choro Sem ninguém ver Eu choro Faço o possível pra segurar a cabeça Mas a emoção não quer Que eu me disfarça Ou então que eu esqueça Do amor daquela mulher E eu choro Sem ninguém ver Eu choro Choro por tudo que a gente não teve Por tudo que a gente não realizou Choro porque eu sei que ainda te amo E você me amou e ama Choro por tudo se assim for preciso Choro porque eu sei que ainda te quero Choro por tudo e por tudo lhe digo Te quero, te espero Choro por tudo que eu sei que ainda te amo E você me amou e ama Choro por tudo se assim for preciso Choro por tudo que eu sei que ainda te amo Eu choro Choro porque eu sei que ainda te quero Choro por tudo e por tudo lhe digo Te quero, te espero, te amo Eu choro 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 Obrigado.